Olha, eu não sei você, mas os últimos dias e toda essa notícia mundial que está acontecendo me deixou um pouco com medo, né? Então, não sei se você sabe, mas na quarentena, pra tudo quanto é lado, a gente não pode sair de casa, não podemos ir pra parque, pra praia, pra restaurante, não podemos ir pra lugar nenhum e temos que ficar confinados dentro de casa. Então, uma das coisas que a gente pode fazer, pelo menos eu acho, é a gente pode assistir filmes, jogar um videogame, ter uma conversa com quem mora junto com a gente, obviamente com dois metros de distância e muitas outras coisas. Mas eu acho que nesse momento, pra fazer uma coisa muito mais útil, é estudar. Exatamente, eu não sei você, mas eu adoro estudar. Obviamente, não tudo, né? Tem muitas matérias que são muito chatas. Mas eu gosto de estudar aquilo que é da minha área, que é o audiovisual. Programas como Photoshop, Cinema 4D, After Effects, ZBrush e muitos outros. Então, pra você que estava esperando uma grande oportunidade, eu vou liberar pra você um desconto extremamente especial lá no meu site, ebersimeone.com.br. O desconto é de exatos 25% em todos os cursos no site. Você não entendeu errado. 25% de desconto. Ô, Eber, é a minha chance. Como eu faço para pegar esse desconto? Muito simples. Pega o cupom. Eu acho que falei meio errado. Volta. É só você pegar o cupom que tem aí embaixo na descrição. É o cupom muito sugestivo. Chama QUARENTENA. Pega o cupom, coloca lá na hora de você fazer a compra. Ou digita, né, QUARENTENA, na parte do cupom. E você já tem 25% de desconto garantido em qualquer curso lá no site. Pra comprar quantos cursos você quiser. Não esquece, os cursos ficam acessíveis durante dois anos. Então, você tem dois anos pra estudar. De repente, você vai lá e comprar. Não, vou comprar 45... Não, 45 cursos é muito. Eu nem tenho isso. Mas vou comprar cinco cursos de uma vez. Compre eles e relaxa, porque você tem dois anos de acesso. Então, se você quer aprender o audiovisual, Photoshop, After Effects, Premiere, edição de vídeo, 3D e um monte de outras coisas, agora é hora. Agora, um detalhe muito importante, tá? Esse desconto não vai ficar durante muito tempo. Esse desconto rola só essa semana. Então, hoje é segunda-feira. Você tem até sexta-feira, à meia-noite, pra garantir a sua vaga em algum dos cursos lá no site. Depois já era, tá? Não diz que eu não avisei. 25% de desconto só agora, só essa semana e nunca mais. Não, nunca mais também, eu não sei. Boa sorte pra você, que tem que ficar nessa quarentena, assim como eu, dentro de casa, preso, confinado. Então, vamos pensar nisso positivamente. Na verdade, minha esposa sempre fala isso, porque eu sou um cara meio negativista, né? Mas vamos pensar positivo, né? Se a gente pode fazer coisas produtivas, a gente pode estudar nesse momento. Então, vamos fazer isso, que eu acho que, depois que essa quarentena acabar, a gente tem muita coisa pra colocar em prática, pra melhorar esse mundo cada vez mais. E, principalmente, a nossa área profissional. E agora eu tô falando muito filosófico, muito bonito, mas a verdade é essa, certo? Então, não esquece. 25% de desconto, é só usar o cupom que tem na descrição do vídeo. Deixa eu só engolir a saliva. Tava falando demais e a boca fica cheia de saliva, fica aquela coisa meio nojenta, né? Então, eu vou embora, mas não esquece. Só essa semana, 25% de desconto em qualquer curso lá no site. E eu já falei isso várias vezes, esse vídeo está ficando muito repetitivo. Eu acho que era só isso. Eu te vejo lá no site, hein? Até mais. Tchau. Tchau.